O que é o Miradouro da Vitória? Estamos a entrar num dos locais que é um autêntico postal fotográfico aqui na cidade de Porto, que é o Miradouro da Vitória. E nós daqui conseguimos abarcar praticamente todo o centro histórico da cidade. Desde a cúpula do Teatro de São João, no início do século XX, um espaço lindíssimo que vale a pena uma visita, à Catedral do século XII, também conhecida por Sé, à Igreja dos Grilos, uma das maiores da cidade, a icónica ponte de Luís I com os seus dois tabuleiros, talvez uma das pontes mais bonitas do mundo. O Miradouro da Serra do Pilar, as mais belas vistas sobre a cidade do Porto. O Rio Douro, muito próximo já da Foz, aqui a um quilómetro. Não faltam motivos de interesse para apreciar e, evidentemente, para fotografar. Esta perspectiva de 180 graus é perfeita para se fazer uma panorâmica. É conveniente usar um tripé para nivelar, estabilizar. Eu gosto de utilizar o formato vertical, sobrepor as fotos à metade. A exposição em manual, portanto, ter um controle completo sobre a exposição, de maneira a que ela seja uniforme e não seja afetada pela mudança da luz. Fazer os vários takes e, depois, num software de edição, Lightroom ou outro, fazer a montagem. E, garanto-vos, ficam aqui com o vosso postal fotográfico. Aproveitam, escrevem qualquer coisa por trás e enviam para os vossos amigos ou para a vossa família a apresentar a cidade e a mandar as vossas saudades. Esta é, provavelmente, uma das mais pequenas imagens de rua que a cidade tem. Este artista, Guatemala, tem pinturas um pouco por toda a Europa. Aqui na cidade do Porto, que eu conheço, temos três. Para quem gosta de arte de rua, é mais um motivo para visitar a cidade do Porto. A cidade do Porto, que eu conheço,